Fala galera, aqui quem fala é GIGO da GIGORAX GAMES, estamos aí de volta com o CREATIVERSE, aqui está XPPEX, Adriano e o Gutinho BR chegando mais ali perto. Diz pra eles aí todos apertar a tecla O e... não, não, não diz não, só diz pra eles ficarem aqui do lado certinho e em fila. Fica aí do lado, cada um do lado, vai. Todo mundo. Fica aí do lado, meu filho. Tecla O. Ó, selfie do... Quero ficar do lado da menina. Quem é o Paulo? Bom galera, estamos aqui com o XPPEX, resolveu ressuscitar dos mortos do... da bebedeira que ele tomou no carnaval. Ó, tem um bichinho aqui, ó. Entrando no TP aqui foi pra nós. Tá te atacando, Adriano? Ah tá, acho que tu não tá fazendo. Querem luvas de obsidian? Não? Vou me fazer difícil, pode ser. É, vou sair daqui. Beleza mano, abração. Qual é a minha casa? Tem umas... tem umas luzes aqui. Ahn, eles acharam a minha casa eu acho. Filhos da puta. Ah não, não acharam não. Eles nem imaginam onde é que é a minha casa. Toca o administrador do grupo depois, administrador do server. Que que é? Toca o administrador do server depois. Pera aí. Vê se tu tem permissão de admin. Não sei não se aceita a... Pera aí garotinha. Valeu. É ruim digitar cara, eu queria saber se tem uma tecla aqui. Nossa. Deu um PIN aqui do Face. Pera aí. Pode ser. Áudio. Master volume, sound effects, ambiente volume. Aqui tá ok. Controls. Controls. Right, toggle. Câmera sensitiva. Câmera sensitiva. Kbinings. Ahn. Agora apareceu aqui ó. Open chat. Start command. Slash. Rotate. Slash. 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 Backspace. Backspace é para responder a alguém. Não tem botão para falar... Que... Que... Bah... Que me abra... Hehehehe. Ret... Open chat. Return. Ué? Que barro foi esse cara? Eu morri cara. Tava um lag fodido aqui. Onde é que tu morreu? Quase eu falei. Aqui ó. Tá aqui do meu lado. Eu não sei se eu tenho cogumelo. Eu tenho mais ouro. Eu tenho aqui ó. Gosto. Vou dar uma olhada na casa dele. Casa dele. É o programa... Gigorex Visita. Não tem nada na casa dele. Não tem nada. Não tem nada. Ele fez de chão e de grama. Só tampa o mesmo pra não atacar ele. Porque... Né? Vou botar umas... Vou botar umas coisinhas aqui. Ainda eu tô construindo. Será que ele tá escutando cara? Hehehehe. 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 Deixa eu ver as plaquinhas. Por favor não quebra a casa. Adriano. Tá ok. Vai ficar uma casa bonitinha cara. É. Vou comer o repolho. O bicho é fissura... Ah não. Depois não vai lá em casa com esse que eu comendo repolho, né? Hehehehe. Eu nem cheguei. É. O botinho saiu. Mas eu vou lá ver se... Vou lá na minha baia. Pronto. Vou te mostrar... A façanha que eu fiz. Mas claro eu vou cortar, né? Vou cortar no vídeo depois. Hehehehe. Olha o cogumelo aqui, ó. Ele te deu uma luva de... Obsidian? Não. Ele tá fazendo. Por isso que ele cria cogumelo. Ah, porque eu faço. É por aqui. Eu conheço. Deixa eu ver. Você tá lá na frente já. Acho que é lá pra baixo. É. Bom, galera. Fizemos um leve cortezinho aqui. Estamos na nossa casa. Tô mostrando aqui a casinha pro... Xpepex. Aqui atrás é a mina. Meu calabouço. Tô com um pedaço. Com um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Com um pedaço. Tem uma chamininha Tem uma chamininha Tem uma chamininha Tem uma chamininha Como é que tu tá acessando essa merda cara? Eu sou administrador cara, não serve, não tem acesso Então é bom eu aprender Aqui é meu quarto, cheguei Fiz uma porção do amor de força Olha o lag Tem lag que tem aqui Ali em cima Fulei Falei 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 Cuidado tira o chinelo em Ah tá ligado Ó tem uma chamininha Tem uma chamininha que tem que pegar Ó Enquanto tu olha aí Vou dar uma sentada Tô cansado Tô cansado Tô plantando umas flores Tá ligado Olha aí Olá Eu sou o Guigorex Este é o meu lado em pé É o Expepex No programa de hoje nós vamos Tá ligado? Eu sou o Guigorex Eu sou o Guigorex Tem uma estantezinha de livro Que eu não tenho livro ainda Tem a estante das armas Eu sou o Guigorex Aperta F Sai de cima dela e aperta F Mirando Vamos jogar baralho Ah tô ligado Aqui na mina aqui eu tô cavando Cheguei altos fundos Só que eu preciso da Luvinha de ferro E a luvinha de Uma diamante eu acho Eu tenho uns diamante aqui É bem pouquinho Puxei bem pouco Tá ligado essa gravatinha Que tem aqui no baú É dá de botar nos bichinhos Nossa pra caramba Parece que eu tava mostrando Tem uma bolinha azul no mapa Ah é tu Pegasse a espada? Tem um pedaço de pau Pedaço de pau Ó É essa a linha de trabalho Já tá na perfeição Tá aí do lado aí Voltamos Tivemos um breve corte também Pra explicar ao XPPEX algumas coisas Aqui né E teve uns probleminhas de áudio Agora nós vamos pra... Lá visitar o Adriano de novo Que ele vai dar a luvinha de obsidian Pro XPPEX Perciu Uhuuu Dá TP no Adriano Ok Não quero Não quero Tu que não vai ganhar a luvinha Me obrigue É uma espada A luvinha não quero Vamos lá pegar a luvinha E finalizar o vídeo por aqui Porque já tá passando dos seus... Doze minutos Daí fica muito longo Fica chato Todo esse ver... Aí Demos TP Cheguei Cheguei Cadê o nosso parça Agora Onde é que tu tá isso? Aqui? É... Cadê ele? Será que esse teleporte aqui leva pra onde? De lugar bem longe, já fui Tu já foi? Já Não tem nada Curiosinho Tu também, né? Usa de bola, né? Que negócio Esses bichinhas dele? Ah, o longe dele é aqui, ó Onde? Ó, ele fez um negócio... Bem parecido com o que eu fiz, ó Vou botar esses bichos Ó Ó Que bicho manja, hein? Que bicho manja, hein? Tô adiante aqui, ó Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Não, não tu Sai a luva Que bicho grosso O guri tá dando de boa Tô falando de ti Tô falando de ti Bota o bicho dele Aliiii Não deu pra fazer de obsidian Tá aí, cadê meus cogumelos então É O dai ajuda Sai do meu corpo Tu quer de obsidian que ele me deu? Ou Eu tenho duas Aaaaa, zóludinho Tô aqui bem mais tempo que tu né, cara normal eu ter, né Ó, vou botar aí no chão Cara, nem tu vai ir, cara, nem me viu Tem que pegar as coisas no chão, tem que ver se eu to perto É, nem vou... Já peguei de novo Viadinho, cara É? É? Dá! Pega ai Como é que eu posso fazer a pazinha agora? No casinho Ele tá lá olhando pra nós, o que será que eles estão fazendo lá na minha mina? Fica calma, Adriano Nós vamos agora vazar ele Fica mais fácil usar o atp no meu atp Invocar o boss pra adormar ele Ué? Ué E como quem invoca este bicho? Onde é que tu tá? Pra casa Ué, não vai pra casa isso aqui É, um atp em mina, cara Ah Não sei onde é que ele bate Giggorex Giggorex É não, aparece o teu atp ali Acerta é... Nem o teu aparece pra mim Tem que fazer um templo Pra ele nascer Ahn Acho que é de templo que eu vi lá no... 3 3 2 2 2 Interessão Tentei qual que nós vimos naquele outro vídeo que eu te mostrei lá Eu nem vi esse vídeo, eu acho Ah, tu viu só depois do castelo? Acho que é assim Seu culo é favorável lá embaixo Hehehehe Eu quero ir primeiro porque eu deixei coisa fazendo Não quero que pegue Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado Esse aí foi mais uma aventura minha e do XPPEX Um grande abraço Valeu, falou e fui Abração, valeu, falou e fui Press Start Oh Oh A CIDADE NO BRASIL Oh, damn!